O Boi Bumbá, ou Bumba Boi, é muito tradicional nas regiões norte e nordeste do Brasil. E é claro que aqui no município de Marapani não poderia ser diferente. Mais precisamente, em Boa Esperança, região do Água Doce de Marapani, existe o Boi Rei da Fama. Com mais de 100 anos de história, está fazendo hoje o seu grande encerramento da temporada de 2023. E é claro, se é cultura, é tradição, é Boi Bumbá, você assiste aqui no seu jornal, os direitos da notícia. Boi Bumbá Estamos aqui com o Silvio Paiva, ele que é morador de Boa Esperança, reside em Marapani, mas de vez em quando está aqui na vila. Como você se sente vendo a cultura popular brasileira passando em frente à sua residência aqui em Boa Esperança? Bom, em primeiro lugar, uma satisfação muito grande ver a festa, a manifestação popular, porque me traz boas recordações, meus avós, meus parentes, que faziam essa festa e hoje foi resgatada pela comunidade. Me traz muito boas lembranças. E o senhor pretende voltar várias vezes durante o encerramento do Boi Bumbá aqui no Boa Esperança? Bom, que bom que voltou, né? É mais um motivo de eu estar aqui sempre. Sempre estou aqui e mais um motivo de eu voltar aqui e estar junto aqui na minha comunidade, da qual eu tenho muito orgulho. Esse aí, esse é o morador Silvio Paiva, sempre presente aqui na vila de Boa Esperança e muito feliz pela cultura popular brasileira que é o Boi Bumbá. O que é que é o morador Silvio Paiva? O que é o morador Silvio Paiva? O que é o morador Silvio Paiva? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agradeço a você, agradeço a todos os nossos patrocinadores, agradeço a minha comunidade. Encerro com muito, mas com muito pesar no coração, porque perdemos, Edivaldo, um grande patrocinador, amigo, companheiro desse grupo. Foi uma perda muito dolorosa para a gente. O povo está aqui emocionado porque a gente está representando não só ele, não só a família dele, mas também a nossa comunidade. Agradeço a você que vai acompanhando esse trabalho lindo e maravilhoso do nosso Boi para o Barreiro da Fama. Meu muito sincero obrigado e eu tenho certeza que daqui a próximos anos a gente possa se encontrar de novo e quem sabe vocês verem de perto a beleza do nosso Boi para o Barreiro da Fama. Obrigado de coração, amigo. Então, Paulo, ano que vem tem Rei da Fama novamente. Espero que sim, está encerrando o meu ciclo como coordenador, mas espero, estarei sempre aqui disposto a ajudar e a manter vivo essa tradição, essa cultura da nossa comunidade. Estarei sempre aqui de portas abertas, a minha família também, para a gente sempre apoiar o Rei da Fama. Estarei sempre aqui de portas abertas. Após o Boi Bombar, Rei da Fama, percorrer praticamente toda a vila de Boa Esperança, ele irá chegar aqui no Curral, onde irá se apresentar pela última vez em 2023. E ano que vem terá mais Rei da Fama para vocês. Jornal da DN, o Jornal Direto da Notícia. Jornal da Fama Jornal da Fama Jornal da Fama